Muito bem, pessoal. Então, a inflação volta a preocupar investidores e coloca em xeque. Será que o Banco Central vai continuar cortando juros? Será que vem aí 0,5% de corte para a próxima reunião? Será que a economia vai continuar esperando essa queda de juros? Será que a gente vai esperar uma melhora para a nossa economia? Será que a gente espera uma queda de 0,75%? Como será que o Banco Central vai reagir a esses indicadores de inflação? Vamos lembrar que na data de hoje nós tivemos esse número de inflação, para quem não acompanhou, nessa sexta-feira, dia 25 de agosto, nós tivemos o IPCA 15, que traz o que a gente chama de inflação meio de mês, e nós tivemos um número acima das expectativas. Não foi aquela inflação de 1%, 0,7%, 0,8%, mas foi algo acima das expectativas. E vamos lembrar que os indicadores passados nós tivemos deflação, e dessa vez não. Vem um número de 0,28% e deixa o mercado um pouco... Opa! Veja bem, vamos lá, vamos acompanhar. E dá, sim, uma frustrada. Na Bolsa de Valores, algumas coisas chamaram a atenção, tá bom? Queda do Ibovespa, curva de juros subindo e também aqueles ativos mais alavancados, aquelas empresas mais alavancadas sofreram, turma, sofreram bastante na Bolsa de Valores da Casa de hoje, na data de hoje, caindo bem, tá? Ativos como CVC, como Edux, como LocalWeb e outros, dentre outros, papéis, tá? Vamos para a tela, vamos para a tela que eu já trago aqui para vocês agora o conteúdo, tá bom? Então, antes de mais nada, eu não quero trazer aqui nenhuma recomendação. Ah, vamos lá, compra, vamos lá, venda, tá? Mas eu quero trazer aqui um raciocínio, tá? Vamos discutir, vamos ver, né? Vamos pensar juntos aí toda essa movimentação. Acho que faz todo sentido, faz bem para a gente. Sempre eu gosto de pensar, eu gosto de me questionar, né? Pô, vou pensar, né? Vou construir o funil macro, tá? Vou construir uma tese de investimento, eu me faço perguntas. Aí eu vou lá, eu vou estudar, eu vou buscar indicadores. Então, eu quero trazer aqui algumas coisas para vocês, tá? Primeiro ponto, né? Se tem essa expectativa, se tem essa euforia, se tem essa animação. Ah, queda da Selic, queda de juros. Uhul! Vai ser a salvação do nosso Brasil. Ziu, 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 ziu. Que bom, né? Que bom. Era a salvação, veio a queda. E aí? Tá melhor para você? E aí? Tá bom para você no seu negócio? Eu quero... Participem, participem do chat. Comenta aí. Corte dos juros, né? Corte da Selic. Vai, praticamente um mês aí de corte da Selic. Como foi o mês de agosto para o seu negócio? Você ganhou mais dinheiro? Para você assalariado. E aí? Foi bom? Porque o governo atual falava, né? Não, porque os problemas do Brasil, por causa dos juros, altos. Agora está cortando. E aí? Resolveu o problema? Eu falava isso para vocês, tá? Olhando com cabeça de investidor, Bolsa de Valores, queda de juros não vai ser a solução daquela empresa que tem problema. Cautela e atenção, turma. Fiquem atentos a isso, tá? Agora, que o mercado segue acompanhando e atento aos indicadores de inflação, isso é uma coisa que a gente tem que continuar acompanhando, tá? Não deixe de acompanhar a Agenda Econômica Tenha Metas. Lucas, que Agenda Econômica Tenha Metas é essa? Entra aí no site, tenhametas.com.br. Vou deixar o link na descrição. Vai lá e assine de forma gratuita a Agenda Econômica Tenha Metas. Toda segunda-feira você recebe o que tem de mais importante nos indicadores no mundo durante a semana. E nós falamos na segunda-feira dessa bucha que podia ter nessa sexta-feira. Então, quem tem Agenda Econômica Tenha Metas já está esperto desde segunda-feira. E veio a volatilidade nessa sexta, tá? Veio o movimento nessa sexta-feira. Tá aí, então, né? O mercado segue atento aos dados de inflação, tá? E garanta a Agenda Econômica Tenha Metas, que é uma agenda que a gente faz um trabalho gratuito aí pra vocês, tá bom? Turma, por que a gente acha importante, né? Eu concordo, tá? Até. Pô, queda da taxa básica de juros não é importante? Não é isso, tá? Ela é importante. Ela é um a mais, tá? Ela é um a mais. É a mesma coisa que eu falar assim, gente, vem aqui em casa, eu vou fazer um churrasco na minha casa. Só que aí você vem na minha casa pra um churrasco, só que só tem arroz. Só arroz. Ou melhor, né? Só molho de tomate. Só um molhinho de tomate. Ué, mas cadê a carne? Cadê o pão? Cadê o resto? Pra dar o sabor do churrasco. Você entendeu? Cadê o resto? Tem que ter o resto. Só um detalhe não vai dar o tchan que a gente precisa. Então, somente queda da taxa básica, juros, se tratando de investimento, tá? Fora outros pontos na economia, tá bom, pessoal? Peço que você entenda esse detalhe que eu tô trazendo pra vocês na questão de economia, tá? Com cabeça de investidor, tá bom? Então, se tratando das ações, porque aí vem, né? Ah, Lucas, corte da Selic. Por que que Magalu não subiu? Por que que Via Varejo não subiu? Por que que CVC não subiu? Por que que outra empresa ali do varejo não subiu? Porque elas precisam fazer o trabalho delas de casa. Precisam fazer o quê, né? O que a gente fala. Precisa entregar lucro, turma. Precisa entregar lucro, tá? É igual um churrasco. Pô, somente aquilo lá não vai, não vai surgir efeito. Somente corte juros, precisa ser feito todo o trabalho de casa, tá? Mas tá aí pra vocês o gráfico do que a gente vê como o gatilho, o ponto positivo, o começo, o início, tá? Do que pode ser positivo, sim, pro início de queda de juros, o início de um movimento, o início de um rali de alta pra nossa bolsa. Sim, eu tô comprado com isso. Nós podemos estar diante de um rali de alta pro nosso mercado. E tá aí na tela pra vocês, tá bom? O que nós tivemos lá atrás, Dilma, não, pelo amor de Deus, não isso, né? Mas 2016, nós tivemos o quê? Juros na casa dos 14,25, tá? Pra quem não sabe, né, dos juros lá atrás, 14,25, mais alto, inclusive, do que... Opa, ela foi falar mal da Dilma, sai tudo do ar, ó. Opa, desculpa, desculpa, voltou, aí, voltou. Então, nós tínhamos 14,25, tá? Pra taxa básica de juros e olha onde estava a inflação. Detalhe, né? Inflação, ele é laranja, juros em linha branca e aí em barra, né? Em gráfico de candle, nós temos o nosso Ibovespa, tá? Tá aqui pra vocês no canto esquerdo superior, tá bom? Então, qual que é o ciclo que nós estamos de olho agora? Primeiro gatilho, queda da taxa básica de juros. A taxa básica de juros começa a cair, depois vem o movimento dos juros cair, só que o mercado, ele precifica. Lembra que eu falo isso pra vocês? O mercado, ele precifica. O mercado, ele sempre tá olhando pra frente. E qual é o detalhe de olhar pra frente? O mercado se posiciona. Se juros, se a inflação tá caindo, logo inicia-se a queda da taxa básica de juros. E aí você inicia a alta. Vejam, né? O Ibovespa começa a subir bem antes dos juros cair, tá? E agora a gente começa a comprar essa ideia também, né? Juros começa a cair no Brasil, tá? Lá pra trás, ano de 2022, nós já temos inflação caindo. Inflação, inclusive, agora ela vai fazer um fundinho. Acredito que no próximo, agora fechamento de agosto, começo de setembro, a gente vai ter uma marcação de fundo. Depois eu até atualizo esse gráfico pra vocês, tá? Com indicador aí de IPCA de agosto, tá? E a gente vai acompanhar o movimento do Ibovespa. Pra mim, o Ibovespa é rali de alta dentro dessa lógica de ciclo de mercado, tá? Mas o que eu quero trazer pra vocês aqui, pra gente acompanhar alguns pontos, né, turma? Inflação com energia elétrica, né? Preço da energia elétrica acabou impactando a inflação do IPCA 15. Muitos acabam discutindo esse ponto, né, de inflação. Ah, e o reajuste dos combustíveis, reajuste dos combustíveis. Vamos ser claros, tá? Vamos ser claros, tá bom? Bolsonaro errou muito lá atrás, tá? Bolsonaro errou muito lá atrás quando deu a canetada lá de, um, segurar os preços da gasolina, né, e do diesel e não ajustar os preços ali, próximo das eleições, tá? E quando ajustou, pau, numa pancada só. E agora você tem o governo atual fazendo a mesma coisa, né? Então a gente tinha uma defasagem pro diesel em torno de 28%, gasolina 22%, pancada, veio o reajuste de uma vez só. Eu coloquei o Marte aí trazendo pra vocês, tá? Problema disso, né, turma? Você tem um impacto direto na inflação, tá? De forma direta e indireta, porque combustível, né, ele está na base produtiva aí, na base de prestação de serviços, na base produtiva da nossa economia, tá bom? Não só da economia brasileira, mas da economia mundial, tá bom? Vamos lembrar do que aconteceu em 2022 com a guerra da Rússia e Ucrânia, disparada no preço dos combustíveis, né, no preço do petróleo. Isso impactou a economia mundial, tá? No caso, nesse IPCA 15, nós não temos reflexo dos reajustes dos combustíveis. Coloca isso na tua cabeça, tá bom? Ah, Lucas, mas eu vi no jornal que foi... Não foi, tá, turma? Por quê? O IPCA 15, ele é um reflexo, tá? Da inflação nos 15 primeiros dias do mês. Quando que veio o reajuste dos combustíveis? No dia 15. Então, veio no dia 15, no dia que você fecha os 15 primeiros dias. O IPCA 15 teve reflexo do quê? Preço das energias, tá? Que foi o fim de bônus, fim do bônus da Itaipu nas contas de energia. Fim dos descontos, os carros novos, que teve aquele plano do governo, tá? E também volta, aí sim, nos combustíveis, mas porque o governo atual, lembram? Mês passado, mês retrasado, não vou lembrar que é agora, mas o governo atual acabou lá com a isenção dos impostos sobre os combustíveis. Lembram disso lá pra trás? O impacto veio agora na inflação. O reajuste que nós tivemos agora, no dia 15 de agosto, ainda não veio na inflação. Então, vamos seguir atento com esse indicador. E por que que eu falo que a inflação volta a subir, turma? Tá na tela pra vocês o IPCA 15 na base mensal e você já vê a marcação de fundo. Isso sem o reajuste dos combustíveis dentro da base de cálculo, tá? Então, atenção. E tá aí a matéria do dia 15, tá aqui, né? Do dia 15 de agosto, Petrobras eleva o preço da gasolina em 16% e do diesel em 26% a partir de quarta-feira. Então, isso aqui na semana passada, né? Tô gravando esse vídeo pra vocês no dia 25. E pior, tá? Ainda tem defasagem segundo a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, tá? O lei petróleo agora no mercado internacional, o petróleo segue subindo, tá, turma? Então, a gente ainda tem defasagem. A Petrobras reajustou os preços dos combustíveis. A pergunta que fica é qual será o impacto na inflação mensal de agosto? Então, sabe qual é o principal detalhe que a gente tem que tomar cuidado como investidores? Deixa o coraçãozinho político teu pra fora, tá? Vamos lá, senta aqui, bumbum na cadeira, vamos refletir. A gente precisa ser racionais aqui, tá? A gente precisa ser racionais aqui. O mercado, ele não gosta de algumas coisas. Dentre elas, tá? Dúvida. Então, não gosta. Vamos lembrar do que aconteceu na pandemia, tá bom? Março de 2020, loucura. Eu costumo falar, né? Que quem estava em Bolsa de Valores em março de 2020, meu, que lá foi um MBA, que lá foi uma faculdade, foi um mestrado em Bolsa de Valores, em investimento. Porque se você passou por aquilo, sobreviveu àquilo, meu, tira o chapéu. Nós sobrevivemos. Parabéns pra nós, tá? O mercado não gosta de dúvida. Na dúvida, o mercado zera. O mercado busca liquidez. Aí sai todo mundo pela mesma porta. Vira aquela loucura, trava sistema, circuit breaker. Vira aquela loucura que nós vimos e sobrevivemos. Segundo ponto. O mercado não gosta de dúvida. O mercado não gosta de incertezas, tá? Então, o mercado não gosta de incerteza, de inseguranças, tá? Outro detalhe, turma, que é o que pode acontecer com essa expectativa demais sobre corte de juros. E aí vem uma inflação muito acima dos projetados. Não estou falando que vai vir acima dos projetados, mas a gente tem que acompanhar. Nós temos que ir racionais, pé no chão, vamos de leve. Olha a sua carteira, vê se você está muito exposto, se você está muito alavancado, muito exposto. Se você agora está com algum ativo ali que você já está passando calor, talvez é momento de você diminuir a exposição nele, dar uma estudada aí na sua carteira. Esse é o detalhe, tá? Esse é o detalhe. O mercado não gosta do quê? Frustração. A frustração, quebra da expectativa. Fedeu, para não falar outra coisa. Azeda o pé do frango, tá? Quando o mercado traz essa expectativa, 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 azeda. Hoje foi um dia. Hoje foi um dia, o mercado estava aí, né? Essa expectativa de beleza. Olha o raciocínio do mercado, né? Beleza. A última reunião do Copom no dia 2 de agosto. Vem lá o Banco Central, corta juros em 0,50. O mercado esperava ali 0,25. Outros esperavam 0,50. Mas a grande maioria esperava o consenso, né? Era 0,25. Beleza. Vem o Banco Central e corta 0,50. Uau, o mercado gostou. O mercado falou assim, opa, será que não tem espaço para um 0,75 na próxima? O mercado estava sonhando com 0,75 numa próxima. Com a inflação agora de 15 e sabendo que, meu, tem reajustos combustíveis para vir no final do mês. Não vai vir para setembro, na próxima reunião do Copom, não vai vir corte 0,75. 0,50 pode vir. 0,50 pode vir, tá, turma? Eu acredito que venha assim, tá? Mas 0,75 já não vem mais. Só que ainda, né? Vai depender de como vinha agora esse impacto do IPCA. Esse impacto do IPCA. Claro, discurso do Banco Central ainda é que nós estamos vivendo o melhor mundo. A inflação está num patamar interessante. Está dentro da meta. Os reflexos do Corte de Juros, a gente vai começar a surgir agora na nossa economia. Tem todos esses pontos. Nós podemos, talvez você vai me questionar, por, Lucão, mas reajuste o combustível foi agora. Isso aí vai reajustar ali na frente. Concordo. Mas agora nós vamos ter um descolamento da inflação e na frente pode reajustar. Nós vamos acompanhar. Mas talvez isso o mercado possa ter uma volatilidade agora. E será que o Banco Central vai trazer um veja bem? São cuidados que a gente tem que tomar. São cuidados que a gente tem que tomar. O mercado, às vezes, ele é previsível. Mas às vezes ele é maluco. A gente tem que tomar cuidado, tá? E o dinheiro não aceita desaforo. Aqui eu trouxe para vocês um pouco da expectativa do mercado para a Selic. E o mercado segue comprado com um corte de 0,50. Isso aqui é dado de hoje, né? Isso aqui é dado de hoje, tá bom? Tem aí o It Trader na frente. Deixa eu tirar o It Trader da frente para vocês, para ficar registrado que isso aqui é de hoje, tá bom? Deixa eu só tirar. Registrado hoje, tá? Registrado hoje, perdão, tá bom? 24 do 8, tá bom? 24 do 8. Então, registrada a data, né? Não é de hoje, no dia da gravação, que é 25, mas é dia 24 do 8, tá? Mas aí, qual que é a expectativa do Lucas, né? Pô, Lucas, então, se a expectativa segue sendo essa de corte 0,75, Por que o Bovespa está caindo? Na minha opinião, turma, segue essa tabela que eu expliquei para vocês, inclusive, no vídeo que nós falamos aqui. Banco Central corta juros. Cuidado com o sobe no boato, cai no fato. Correção normal do mercado, turma. Correção normal do mercado. Claro, tem algumas coisas na política, que a política interfere um pouco na tomada de decisão, na insegurança dos investidores aqui e ali. Algumas coisas que a política quer ali de retrocesso. Esse papo aí de imposto sindical. Isso é retrocesso. Isso é retrocesso. Investidor, olha isso. Opa, eu vou gravar agora para vocês um pouco da fala do presidente do Banco Central Americano. Reflete isso como ponto negativo aqui no nosso mercado. Claro que essa política acaba também interferindo na tomada de decisão dos investidores. Mas, para mim, turma, olha o mês de julho como nós vemos de um baita mês. Que mês positivo o mercado pedir por correção. Então, para mim, nesse mês de agosto, um mês mais de correção. Vamos ver o mês de setembro. E está aí para vocês uma tabela de como que foi, como se comportou os principais índices quando se iniciou o ciclo de queda do nosso juros. Em especial, o próprio Ibovespa. Então, você vê aqui, quando o Ibovespa, quando iniciou a queda de juros, no mês seguinte nós tivemos queda, para depois, nos três meses depois, o nosso índice acabou marcando altas e um ano depois também marcou alto. Então, a gente fica aqui acompanhando a minha expectativa. Ainda é positiva, mas, de novo, turma, não conte com apenas corte da taxa básica de juros vai resolver o problema daquela empresa que está ancorada na minha carteira, amarrada nos últimos dois anos. Não. É importante investir em boas empresas. É importante escolher aquela empresa que o corte de juros e ela fazendo aquele trabalho dentro de casa, bunda na cadeira, fazendo o que precisa ser feito, entregando lucro. Lembre-se, preço do ativo vai acompanhar o lucro que a empresa está entregando. Então, vamos investir em boas empresas e seguir acompanhando os principais indicadores da nossa economia. Vamos seguir torcendo para o Brasil dar certo. Eu estou aqui, eu sou investidor, invisto na economia real, invisto aqui no nosso mercado. Então, turma, eu acredito no Brasil, eu sigo aqui e eu torço para o nosso país dar certo. Independente de quem está sentado lá em Brasília. Vamos dar certo, vamos com tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like e de comentar o que você achou desse vídeo, o que você acha. E aí, vem corte 0,50, vem corte 0,75 ou não? Vem 0,25 ou o mercado vai, ou o Banco Central vai só olhar e vai falar vamos ver como vem os próximos indicadores de inflação para a gente tomar as melhores decisões. Será que vem igual o mercado americano? Vamos só ver? Será? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, fui.